Bem-vindos de volta ao TechHunda CEO Conference Brasil 2023. Eu sou o Eduardo Rosman, sócio do BTG Pactual e eu vou moderar o próximo painel. Agradeço a todos pela audiência e gostaria de chamar aqui ao palco o João Del Valle, cofundador e CEO da E-Banks. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Nesse painel a gente vai falar, obviamente, sobre a companhia e também vamos falar sobre eficiência e rentabilidade em tecnologia, que eu acho que o E-Banks tem de sobra. João, obrigado mais uma vez. Você esteve aqui no ano passado, foi uma conversa muito boa. A gente vem acompanhando a história do E-Banks já há bastante tempo, mas só para a gente colocar todo mundo na mesma página, será que você pode, brevemente, porque eu sei que tem muita coisa para contar, explicar para a gente um pouco quem é a E-Banks? Claro, prazer. Bom, obrigado pelo convite, está aqui mais um ano. Conferência especial. Muito legal estar aqui. Acho que, bom, o E-Banks, nós somos uma empresa de pagamento, nós fazemos pagamentos em mercados emergentes para grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, assim, simplificando um pouco, até no passado, quem éramos nós, né? Acho que quem nos conhecia até no passado, nós fazemos pagamentos na América Latina para grandes empresas. grandes tech companies, a gente fala, somos o melhor parceiro de pagamento para grandes empresas que querem crescer na América Latina e em outros mercados emergentes. Então, a gente faz isso. Nós somos, a gente gosta de dizer que nós somos uma fintech de fato, né? O E-Banks é uma empresa de tecnologia profundo, assim, histórico, stack, time, a gente valoriza muito isso, né? Não é apenas uma pequena camada de tecnologia em cima do modelo de negócio, não é realmente uma grande pilha de soluções tecnológicas. E, por outro lado, financeiro mesmo, né? A gente tem, é uma empresa de serviços financeiros também, o nosso modelo de negócio é um diferencial. Então, uma forma de olhar o E-Banks é assim, nós somos uma empresa que tem uma solução de tecnologia grande e robusta para fornecer pagamentos, também através de um modelo de negócio escalável em 18 países na América Latina e agora também fora dela, já vamos falar sobre isso. Então, a gente realmente não é simplesmente um gateway, um software que faz pagamentos. Não, o E-Banks realmente é uma empresa de serviços financeiros que provê muitas camadas para facilitar os negócios dos nossos clientes nesses mercados. E a gente fica muito feliz que funciona muito bem, eles gostam, crescem com a gente, ficam, voltam, indicam para os amigos e é assim que a gente vai chegando até aqui. Inclusive, hoje é dia 14 de fevereiro, dia 11 de fevereiro, três dias atrás nós completamos 11 anos de idade. Então, começamos em 2012 e agora chegando aqui é 11 anos de jornada. Bacana. E são quantos colaboradores, quantos empreendedores na companhia hoje? Porque começou 11 anos pequenininho, né? Como é que está hoje? Sim, o E-Banks ao todo, nas empresas do grupo, nós temos 900 pessoas aproximadamente. No core, que a gente chama aqui de global payments, são 670. E a maioria dessas pessoas fica no Brasil. Vou dizer assim, vou dividir mais ou menos assim, os 70% ficam em Curitiba, tem um time forte aqui em São Paulo também, que todo o time de parcerias, desenvolvimento de negócios, várias lideranças sênior da empresa já ficam em São Paulo. A gente tem um time forte na China e um time forte nos Estados Unidos, porque os nossos negócios são desenvolvidos lá, né? Como eu falei, os nossos clientes são grandes empresas de tecnologia, grandes varejistas globais, principalmente nos Estados Unidos e Ásia. E a gente também tem um time espalhado na América Latina, né? Como são as nossas operações, são no Brasil, mas também no México, Chile, Colômbia, Argentina. Então, a gente tem gente espalhada por tudo e agora também espraiando fora da América Latina. E a gente, a gente viu aí, durante a pandemia, a gente viu um grande boom, né, de empresas de tecnologia, né? Várias empresas, né, aumentaram-se o valor de mercado, contrataram, obviamente, estava num ambiente também de taxa de juros globais muito baixas, né? E ano passado a gente viu uma reversão, né? Obviamente não muda a tendência de longo prazo, que eu acho que tecnologia deve ser grande vencedora aí, nos mais variados segmentos, mas a gente viu uma correção, né? Não só dos valores das ações das empresas, mas temos visto também demissões, né? Layoffs, né? Em muitas empresas de tecnologia. Você podia falar um pouquinho do e-banks, né? Eu entendo que a companhia, ela já é rentável e anda pelas próprias pernas já há bastante tempo. Vou falar um pouquinho como é que foram esses últimos anos e 2022, particularmente. Sim, esse é um tópico bem interessante, né? Acho que já foi bastante explorado aí no último ano e agora a gente já vive até uma maturidade dele. Mas eu acho que 2021 foi um auge de abundância, né? A gente pode dizer assim, de recursos. Então, para todas as naturezas de empresa, de tecnologia, todo mundo tinha muita abundância de recursos para investir em projetos, para crescer, para contratar. Então, isso desde as pequenas startups, do early stage, até as grandes big techs, né? Empresas abertas já há muitas décadas. Então, acho que todo mundo, curioso, né? Estava todo mundo nesse momento, né? Nessa reunião ali onde estava essa abundância e todo mundo... E, ao mesmo tempo que tinha muito recurso, sempre tem projeto também. Então, havia projetos de expansão, de novas linhas de negócio, de produto, de M&A. Então, o mundo estava em ebulição. E aí, quando os... Bom, houve essa mudança no mundo macroeconômica, politicamente, aí que chegou 2022. E a escassez, ela veio muito rápido, né? O negócio secou e acho que pegou muita gente de surpresa, né? A maioria das pessoas pegou... Mesmo quem já estava prevendo que ia acontecer alguma coisa, pegou de surpresa quão acentuada foi essa queda. E, claro, acho que todo mundo teve que apertar os cintos. Nós, como você disse, né, Rosman, a gente, desde o começo do e-Banks, a gente sempre teve orgulho de cuidar muito bem das nossas finanças, né? Com muito cuidado e buscar rentabilidade. Mas nós também, naquele momento ali, a gente também estava com muitas linhas de negócio, linhas de inovação, né? Porque você vê a oportunidade ali, perto do teu core business, você fala, puxa, eu tenho que perseguir aquilo ali, né? Preciso fazer, porque não tem mais ninguém fazendo, eu sou a empresa mais bem posicionada para perseguir aquela oportunidade. E daí você faz isso com umas quatro ou cinco, né? Mas daí chegou 2022, a gente teve que realmente sanitizar. Então, a gente descontinuou a maioria dos projetos distantes do nosso core. Isso a gente foi desenvolvendo ali nos meses do começo do ano, quando a gente viu que a coisa precisava ser reestruturada. Então, a gente descontinuou o nosso negócio B2C, algumas jurisdições que a gente tinha para uso futuro do futuro do futuro. A gente descontinuou operações de otimização, de verticalização. Verticalização é uma coisa que também, né? A gente ficava buscando, assim, coisas que falavam, puxa, talvez seja um pouco de preciosismo eu querer ser dono da cadeia inteira. Quando hoje o mercado X é super competitivo, eu posso adquirir tal bem ou serviço aqui muito mais eficientemente. E para eu chegar nessa escala, para precisar, vou levar anos. Então, sim, a gente olhou para tudo isso, descontinuou, falou, puxa, a gente precisa preservar a nossa rentabilidade. Acho que no nosso caso, é um privilégio, claro, eu acho que é até super pretencioso o título do painel, que é eficiência, rentabilidade e tecnologia. A gente fala tudo isso com muita humildade, mas, no fundo, a gente queria preservar a nossa rentabilidade. Então, a gente fez uma reorg importante em maio com esse objetivo. E é curioso, a gente foi super by the book, né? Poxa, quem fez MBA aí e todas as dicas dos fundos e tal, falou, ó, você precisa fazer uma reorg dessa que envolve lay-off de pessoas? Tipo, faça cedo e faça profundo, para fazer uma vez só. E a gente seguiu meio que assim, não é ninguém para reinventar nenhuma roda aqui, então vamos seguir a cartilha. Foi dolorido no momento ali, é claro, para todo mundo, mas acho que valeu a pena. Estamos contentes com o desdobramento desde então, porque assim, não foi simplesmente uma redução de quadro, né? A gente reinventou como executar os projetos dentro de casa, descontinuar o que não era core. Hoje a liderança está super comprada. Hoje ainda tive uma reunião de liderança lá no Ibanks, com coordenador para cima, 160 pessoas, uma sala espetacular, a galera deve estar aí vendo também. E, putz, então a gente tem um benefício hoje, um efeito colateral, mas muito bom de ter uma empresa enxuta, direcionada, foco total no core business, que é a nossa fortaleza, cross-border payments, emerging markets. A gente falou assim, inclusive, a gente está fazendo essa redução agora para preservar a rentabilidade e ter um buffer razoável para continuar investindo no crescimento, na expansão e nas pessoas. Então, quem fica aqui, a gente precisa continuar dando porrada e crescendo. E eu acho que foi um resultado legal para 2022. O segundo semestre, já mudamos o humor completamente, vamos para cima, expansão, já anunciamos expansão, fizemos nosso summit no México, o melhor da história. Um dia vamos chegar nesse nível aqui de vocês, aqui, eu ouvi do Fábio, que é a 22ª edição, parabéns. No nosso summit, é a 6ª edição já, então também foi espetacular com todos os nossos clientes, falando do pagamento, compartilhando todo o nosso conhecimento, trazendo a nossa rede para conversar também. Então, acho que o segundo semestre já apontando para cima e a gente está bem feliz com o momento de agora. Bacana, mas tentando pensar aqui em oportunidades, essa correção de mercado, ela tem ajudado, por exemplo, em novas contratações, vocês têm percebido aí pessoas que vocês gostariam de contratar aparecendo com mais facilidade, o que precisa ser para você se tornar um funcionário do e-banks, até mesmo M&A, obviamente que vocês estão mais focados no core business, mas tem surgido mais oportunidades de coisas pequenas, eventualmente que ajudem vocês a melhorar a operação de vocês com preços também mais acessíveis. Acho que a gente também estava em um boom, onde estava tudo super caro. Então, querendo saber também, nesse momento mais difícil, tem surgido oportunidades legais também para vocês trazerem gente ou agregarem tecnologias novas no negócio de vocês. Eu acho que é uma excelente pergunta. Começando pelo ambiente de talentos também, eu acho que em 2021 uma ebulição do mercado de talentos, principalmente em tecnologia, porque esses projetos que a gente estava falando, estavam todas as empresas fazendo isso. Então, puxa, o cara pegava, captava 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares e ia ao mercado contratar talentos. Então, isso gerava um mercado bem desafiador, até para os dois lados, porque para o potencial funcionário também, para distinguir o joio do trigo, não é fácil na entrada. E a gente, infelizmente, assiste, testemunha algumas escolhas, às vezes, infelizes. Isso evoluiu um pouco, deu uma arrefecida, mudou até entre as scale-ups, startups, empresas de tecnologia e empresas um pouco mais tradicional. O jogo voltou, houve uma migração grande para empresas de tecnologia em 2020, 2021. Acho que em 2022 isso se racionalizou. E eu estou muito feliz com o time que a gente tem lá, sempre olhando, a gente está sempre olhando para pessoas boas, sempre buscando. Acho que essa está a raiz do sucesso, com certeza está aí. Nosso time está completo e a gente vai assim para 2022, mas sempre tendo boas conversas e gente boa que queira trabalhar, acho que sempre tem lugar. E eu acho que na outra parte da pergunta, o ambiente de negócios, é o que a gente ouvia bastante já no ano passado. Acho que o que se acentua nesses momentos é a diferença entre as empresas que são mais genuínas e aquelas que estavam vivendo um pouco mais do hype do momento. E a gente acredita que nós somos genuínos e estamos entregando e a gente está aqui para o longo prazo. Então, isso distinguiu um pouco as empresas e, puxa, nós, enquanto parceiros de serviços, hoje a conversa parece que está uma conversa mais calma, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, está todo mundo buscando otimizar valor, não necessariamente preço ou custo, mas otimizar valor realmente, pensando no médio e longo prazo para escolher um fornecedor, para escolher um parceiro. Acho que em todas as conversas, essa é uma impressão que eu tenho, sabe? Em 2021 estava uma correria tão insana e aí você tem que ajudar você mesmo, separar o ruído e ajudar o teu cliente também, porque o mercado inteiro está todo confuso comparando alhos com bugalhos. E agora eu acho que isso favorece quem é genuíno e está aqui para entregar um bom trabalho. Concordo totalmente. João, você falou agora há pouco do encontro que vocês fizeram no México. Se você pudesse falar um pouco dessa... É raro de ver empresas brasileiras tendo sucesso em outros lugares do mundo. E vocês, acho que, de fato, são uma empresa, vamos dizer, que quer se tornar inclusive uma empresa de emerging markets. É uma empresa quase global, porque vocês têm clientes globais, mas, obviamente, focado mais aqui na América Latina e agora indo para outros países ex-latã. Como se você pudesse falar um pouco da dificuldade, os desafios que são de ter operações fora do Brasil? E acho que isso começou já há bastante tempo. Acho que desde o momento inicial vocês já tinham essa cabeça de ter que expandir esse mercado endereçável. E estão tendo muito sucesso nisso. A gente começou em 2012 só no Brasil e, em 2015, a gente já percebeu que o nosso produto era bem atrativo também em outros países. Daí a gente já começou naquele ano com México, Peru, Colômbia e Chile. Depois agregamos Argentina e fomos adicionando. Então, a gente terminou em 2021 com 15 países na Latam e presenças fortes no Brasil, no México. A gente tem uma operação importante, tem escritório na Argentina também. Bom, enfim, nosso objetivo é sempre ter uma cultura local, uma expansão local, trazer os nossos clientes, adquirir conhecimento para poder compartilhar depois. é cheio de desafios, porque agregar esse conhecimento, criar uma rede de parceiros locais e repassar isso para os nossos clientes, sem dúvida, é uma caminhada morro acima. Você não pode se distrair, você não se cai, escorrega. Então, é sempre, todo dia, um pouquinho, tem que ir subindo. E é isso que a gente faz. A gente fez esse summit no México, porque a gente gosta, assim, não só de fazer, mas de colocar statements, assim, né? Ploque, nosso summit sempre foi no Brasil, foi no Rio, foi em São Paulo e tudo mais. Agora a gente fala, vamos colocar no México, para mostrar, assim, que o E-Banks é uma empresa latino-americana, que faz Latinoamérica como um todo. Não é uma empresa de uns brasileiros aí que estão se aventurando. Não, a gente tem um mega escritório no México, super importante, fazendo uma operação das maiores de e-commerce que tem lá. E é um grande orgulho. E agora, o que a gente fez ano passado, essa decisão a gente tomou no fim de 2021. Porque falando um pouco especificamente do nosso negócio, nós fornecemos pagamentos para grandes empresas. Então, sei lá, tem lá a Amazon, uma cliente nossa. Tem algumas geografias, alguns países que a gente já faz o processamento da Amazon, diversos países. E, assim, uma empresa como essa ou outras, eles já têm um relacionamento com o E-Banks, já apreciam o nosso nível de serviço, que é o valor central do E-Banks, a performance, nível de serviço, tecnologia de ponta. Já apreciam isso. E tem uma relação comercial, tem uma relação de contrato. As pessoas se conhecem. Então, o que eles querem é falar, puxa, E-Banks, resolve um problema maior para mim. Que, na época que a gente expandiu para a Latam, a Latam já era um problema maior. Agora, a gente resolveu falar, então vamos para fora da Latam também. E aí expandiu o nosso mercado, expandiu os serviços que a gente pode oferecer para os nossos merchants. Então, a gente fez esse anúncio em setembro do ano passado, fim de agosto, acho, lá no nosso Summit no México, que a gente estava começando uma operação na África. Então, a gente, às vezes, anuncia as coisas antes de fazer. Dessa vez, a gente fez diferença. A gente anunciou já fazendo. Então, a gente já estava operando em três países. Nigéria, Quênia e África do Sul. Então, conexões ativas já com clientes, já processando no terceiro trimestre do ano passado. E, desde então, a gente vem investindo no crescimento dessa operação, já fazendo descoberta e pesquisa de outros países. Então, a gente começa 2023 com 18 países e vai terminar o ano com 25. Poderia anunciar aqui, mas vou guardar um pouquinho para o futuro. Mas, no segundo semestre, a gente vai anunciar bastante coisa de onde a gente vai estar. Que, por um lado, para o e-banks é importante, porque a gente aumenta, como você disse, o mercado endereçável, que a gente pode atuar e é importante para a gente. E tem certos países, sem spoilers aqui, mas se você adicionar certos países à tua base, criar uma operação lá, você pode realmente dobrar o teu mercado endereçável. E, para a gente, isso é importante. E, para os nossos clientes, que, como eu disse, reconhecem, gostam do nosso trabalho e vai ser uma decisão natural expandir junto com o e-banks. E, para a gente, é isso que a gente gosta de fazer, crescer, crescer junto com os clientes e apoiar todo esse crescimento. Então, para quem não conhece muito no detalhe o que o e-banks faz, e se você pudesse dar uma, simplificar, o que é um serviço que vocês oferecem? Por exemplo, eu permito que a Amazon venda um produto dela americano para um consumidor brasileiro e permito que esse consumidor brasileiro pague da forma que ele quiser. E que serviços que você está oferecendo para a Amazon? Se você pudesse tentar ajudar, enfim, quem está nos assistindo aqui a entender o... Porque tem uma complexidade grande por trás, não é um negócio simples. Olha quantos métodos de pagamento você tem na América Latina. No Brasil teve Pix agora, que imagino que tem tido uma demanda muito grande. Então, vocês rapidamente tiveram que botar no leque de produtos de vocês para um cliente americano ou chinês, eventualmente, poder receber nessa modalidade e não perder venda. Exatamente. Essa é uma pergunta boa. E Pix é impressionante. É impressionante. Vale iria conversar só sobre isso aqui. Fiz até uma palestra no fim do ano passado, nos Estados Unidos, sobre Pix. E, claro, como o conhecimento lá é muito pouco, é impressionante realmente. A gente aqui hoje está muito acostumado já, mas é impressionante. Você olhando os números no e-commerce, é impressionante. Enfim, o que a gente faz, assim, claro, o que o cliente precisa? Então, quando um grande varejista ou uma grande empresa digital, ele não está usando e-banks, ele não está aqui no Brasil, ele não está na Colômbia, ele só pode receber pagamentos por cartão de crédito internacional, que é difícil. Os cartões brasileiros ou de outros países emergentes, eles têm uma reputação, uma dificuldade de aceitação internacional no e-commerce global, vamos colocar assim. Então, quando o merchant, nós chamamos esses clientes, como a Amazon e vários outros, adicionam e-banks, eles passam a poder receber cartões de crédito locais aqui, com uma adquirência altamente otimizada, eles podem receber cartão de débito. Aqui no Brasil, a gente usa pouco cartão de débito no e-commerce, mas se eu for para a Colômbia, para o Peru, para o México, mais da metade dos cartões utilizados são de débito. O merchant internacional pode começar a receber parcelamento, que é uma coisa que também não está disponível nos trilhos de transação internacionais. E os meios de pagamento alternativos, como o PIX, como o boleto, que era muito popular, agora gradualmente sendo substituído pelo PIX. Wallets, seja uma wallet aí do mercado pago aqui, nosso parceiro, ou seja o PayPal, seja o PicPay, isso no Brasil e na América Latina. E assim que no Brasil tem PIX e boleto, no México lá tem OXO, tem SafetyPay, tem Baloto, tem Pago Fácil, cada país tem os seus meios de pagamento. O que o e-banks faz, a gente junta tudo isso e fornece, através de uma solução de tecnologia para que o nosso merchant consiga processar. E aí uma série de serviços adicionados a isso, de antifraude, de reconciliação unificada de tudo isso, a gente fornece banking as a service, payouts. Então, às vezes o cliente, o merchant não está querendo só aceitar os pagamentos, ele quer também pagar fornecedores, pagar vendedores, criadores, creators economy crescendo muito, influencers. Então, a gente provê esses trilhos de ida e vinda. E como eu disse no começo, não é só a tecnologia, a gente realmente tem uma coisa que a gente chama de Global Settlement Network, que realmente é a gente fazer esse fluxo financeiro de uma maneira completamente conforme a regulamentação de cada um dos países, que a gente possa fazer o repasse financeiro para o nosso cliente, lá no país dele, seja ele a China, Estados Unidos, Suécia. No câmbio dele, então ele pode receber em câmbios diferentes, você entrega no câmbio dele o combinado. Exatamente. Então, tem todas essas camadas, tem a parte de tecnologia, meio de pagamento, mas isso é só a ponta. Depois entra toda uma pilha de relatório financeiro. E servir esses grandes clientes não é fácil. Eles precisam de muita personalização, muito atendimento. Então, é bastante coisa que a gente faz e construiu nesses últimos 10 anos. E se você pudesse falar um pouquinho de quanto tem crescido esse segmento de Global e-commerce? Eu acho que, não sei se o pessoal tem noção de quão rápido tem sido esse crescimento nos últimos anos. Acho que estamos falando aqui de dois dígitos já há muito tempo. Se você pudesse falar um pouquinho desse tamanho desse mercado, quanto tem mais ou menos crescido. E também se você acha que essa tendência continua ainda nos próximos anos. Eu acho que é um mercado novo. A gente gosta de dizer que esse mercado, como ele é visto hoje, que é o nosso mercado, o Cross Border Payments, principalmente focado em Emerging Markets, é um mercado que nasceu junto com a gente ali em 2012. E é um grande privilégio trabalhar nessa encruzilhada, que a gente chama, nessa esquina aqui, que é e-commerce, pagamentos e cross border. São três setores super quentes em relação ao crescimento. Então, e-commerce na América Latina, dependendo do país, é 30%, 35% de crescimento, overall na Latam, pagamentos também. E o nosso mercado cross border, que por ser um mercado novo, as empresas ainda estão destravando esse valor. Então, tem muita empresa que tem o projeto, ela precisa ir, ela está subotimizada na maioria dos países. Então, são projetos a serem feitos. Ela, de repente, já conectou com o e-banks no Brasil, mas, de repente, não conectou ainda em outros países. E aqueles países estão só esperando lá, porque, claro, a priorização em grandes empresas é sempre um desafio. Então, assim, cresce, cresce muito, e a gente vê grandes oportunidades nos próximos anos. Então, nessa dimensão dos países onde a gente já está, expandir os nossos clientes para todos os países que têm e-banks e com todos os meios de pagamento. E isso é uma grande oportunidade. E aí, a outra veia de crescimento que a gente vê é em outros países. Essa expansão global, para a gente, é bastante estratégica, porque esse mesmo desafio que os consumidores brasileiros têm para comprar no exterior, claro que o argentino tem, claro que o chileno tem, claro que o nigeriano tem, o sul-africano tem também, e daqui a pouco em outros países. Então, puxa, eu acho que é um setor espetacular, como eu disse, a gente é muito privilegiado de estar aqui e já ter construído tudo isso, toda essa pegada de pessoas, de redes de relacionamentos, de parcerias, porque não é uma coisa muito, não é uma coisa trivial, e que dá trabalho. No México, o e-banks lá, nós estamos conectados a quatro adquirências de cartão. Então, quando o seu comércio global desse se conecta ao e-banks, a gente tem redundância, a melhor, a gente tem as melhores condições comerciais, a gente tem as melhores features de produto que não estão sempre disponíveis em todos os adquirentes, a gente tem melhor performance por ter roteamento automático, roteamento inteligente, transações, e fazer isso, construir isso em cada um dos países é uma coisa que leva tempo. Enfim, estou falando de banks aqui de volta, mas eu queria falar um pouco desse mercado, como é um mercado nascente, mas que, nascente por 10 anos, é muito pouco, mas que tem muito crescimento, e toda empresa global vai precisar de uma solução dessa. Seja uma empresa que faz search, ou seja uma empresa que faz social, ou seja uma empresa que faz streaming, eles vão precisar monetizar a sua receita nos países que não são Estados Unidos e Europa, e aí a gente está aqui para servir isso. Ótimo, e tentar entender um pouco da diferença, da dificuldade de operar em países emergentes, a gente tem a Adyen, que é uma empresa super conhecida, uma empresa holandesa, listada lá fora, a empresa, não sei agora como é que está, mas valia mais ou menos 50, 60 bilhões de euros, e ela tem operação no Brasil e não tem sido fácil para eles competirem com vocês. Então, tentar explicar um pouquinho da dificuldade de operar em países emergentes, vis-a-vis como é, vamos dizer, operar em países desenvolvidos, acho que nível de fraude, número de, obviamente, de meios de pagamento diferentes, regulatório, tem países que tem controle de capital também, às vezes não deixa o dinheiro sair, enfim, se você puder falar um pouquinho dos desafios de operar em emerging markets, e que tem sido difícil para alguns players de países desenvolvidos ter sucesso, por exemplo, no Brasil, em varejo, por exemplo, banco de varejo, etc., às vezes tem que ter muito essa questão local mesmo para você conseguir entender as particularidades de cada região. Total. Eu acho que tem a ver com um dos tópicos que a gente falou de foco e rentabilidade, puxa, a gente precisa de foco, então a Adin, eu admiro demais, é uma empresa espetacular, uma escala gigantesca, admiro muito, a gente usa muito eles como referência em diversos aspectos, mas é um negócio diferente, dentro do nosso universo de pagamentos ele tem muito pouco a ver, porque o fluxo do e-banks, o modelo de negócio do e-banks é bem diferente, e até a gente é parceiro de muitas dessas grandes empresas de tecnologia, de pagamentos, e a gente vê as vezes, mas você não tem PIX no Brasil ainda mesmo, é uma empresa X, não vou citar nomes aqui, mas não habilitou ainda, e se vê, e-banks a gente está completamente focado nisso aqui, e eu vou fazer, e no mês do lançamento do PIX, a gente lançou junto com o Uber aqui, então se você pega uma viagem de Uber aí toda, o PIX do Uber é feito pelo e-banks, e a gente está aqui, e agora acabou de ser homologado semana passada como iniciador de pagamentos, e cara, cada meio de pagamento desse é um mega desafio, e aqui é o nosso turf, aqui é a nossa grama, é o nosso jogo, aqui que a gente joga, então, em cross-border payments, em fornecer pagamentos, e pagamentos alternativos para grandes empresas como uma solução única, e, então, a gente está diariamente, vencendo aí desafios, seja no modelo de negócio de pagamento, seja em conversas com parceiros, em modelos de negócio, que também as regulamentações evoluem, evoluem no Brasil, mas a gente teve uma evolução super importante e benéfica aí da regulamentação cambial no ano passado, e agora ainda evoluindo, mas você imagina nos outros países, Argentina, um país que tem desafios importantes ali para trabalhar com o nosso modelo de negócio, mas é onde está o desafio que está a oportunidade também. Então, no fundo, puxa, esse é o nosso negócio, ele é bem diferente de uma, a gente chama, um modelo de adquirência um pouco mais standard, que aí trabalha com a escala, e tem players formidáveis, tanto no Brasil quanto no exterior, quanto globais, como a Agen e outros, alguns desses são parceiros nossos, porque eles vêm e falam, puxa, eu tenho relacionamento com os clientes, mas eu não tenho a solução do e-banks, alguns desses grandes players, eles estão no Brasil, estão no México, e alguma presença tímida em um outro país, assim, imagina, a gente tem operação local em 15 países, com todos os meios de pagamento, fazendo movimentação financeira, então não é que a gente tenha só uma camada em cima da bandeira, não, toda movimentação financeira, liquidação global, então acho que é a questão do foco, cada um no seu, e aí como tocar o negócio, aí está a beleza da coisa. E só para tentar entender um pouco como vocês fazem para ir crescendo o número de clientes e também ir crescendo a relevância dentro dos clientes, como é que funciona esse, vamos dizer, esse trabalho proativo de vocês irem visitar, vamos dizer, clientes e mostrar as oportunidades que tem nas regiões que vocês operam, a eficiência que vocês têm, é muito, também vocês já estão em uma fase que vocês são mais conhecidos, tem muito boca a boca de clientes também, um conta para o outro, ou não, todo mundo quer proteger o seu mercado, imagina que o mercado cresce muito, mas você também está ganhando share of wallet dentro dos próprios clientes, então você pode até crescer mais do que o mercado, esse cliente pede para você ir para alguns outros países e fala, pô, vai, me ajuda, eu estou precisando de ajuda para vender na Nigéria, você consegue, você vai junto com esse cliente, como é que funciona esse ambiente aqui? É, a gente é o básico bem feito, a gente tem que, engajamento do cliente, estar junto com o cliente, entendendo, sendo proativo, se você quiser só sentar e esperar o cliente vir, não vai acontecer, o mercado vai ficar mais competitivo, cada mercado vai sempre ficar mais competitivo, então, sim, a gente, como a maioria das empresas de pagamentos, grande parte da nossa receita, neste ano, vai vir dos clientes que eu já tinha no passado, vamos pegar, não vou usar o meu número aqui para não compartilhar, mas vamos pegar o número da Adem, por exemplo, 80% do volume da receita deles vem de clientes da base, e daí tem aquele Net Revenue Retention, um indicador super importante, cara, ou seja, Account Management, gestão de contas, é uma função primordial da empresa, então, sim, e não é só do Account Manager, é de toda a estrutura comercial e é minha, então, se eu não estou visitando clientes o suficiente, eu estou errado, então, agora, puxa, mês que vem, vou para os Estados Unidos, depois China, já fui, assim, tem que estar falando, tem que estar conversando, tem que estar sentindo o cliente, tem que estar construindo projetos, a gente tem revisões trimestrais com os grandes clientes, tem reuniões semanais com os grandes clientes, em torno de performance, melhorias, relatórios, tudo o que a gente está fazendo, porque não adianta só fazer, tem que fazer, entregar e mostrar, porque o valor que a gente entrega é complexo, senão o cliente vai chegar um competidor e vai falar assim, ah, mas eu tenho uma taxa de aprovação de cartão cinco pontos percentuais maior que o e-banks, primeiro que não existe isso, nós somos os melhores, mas, assim, é um mercado técnico, então, para explicar e conversar com o cliente qual que é o critério que ele deve usar para medir a taxa de aprovação, porque, senão, cada um vai chegar e vai falar uma coisa, então, a gente tem, puxa, analytics, equipe de dados para mostrar isso e estar junto com o cliente e buscar projetos e, e é curioso, assim, uma expansão é uma celebração tanto para nós quanto para o cliente, porque são projetos que levam tempos de gestação, assim, levam um ano, tipo, ah, eu vou lançar, sei lá, Peru com o cliente X, ou Colômbia com o cliente X, a gente lançou recentemente, vou guardar o segredo, mas, para a gente fazer um press release daqui a pouco, a gente lançou República Dominicana, uma operação bem grande para um cliente, puxa, foi uma celebração completa para nós e para o cliente, porque, para a gente, puxa, a gente ativou um país espetacular, que a gente queria trazer mais volume para o cliente também, porque ele otimizou os pagamentos que estavam super ruins para ele, ele vai crescer isso em uma empresa, em uma big tech, a área de payments, ela está servindo o business, então a área de payments celebrou porque ela vai conseguir atender o cliente dela, que é a área de negócios, que está tentando vender varejo ali, então, puxa, são projetos normalmente super longos. Então, vocês não são um custo para o cliente, são um parceiro do cliente para ele vender mais, dá para ver dessa forma? Isso, a gente teve uns anos atrás que a gente genuinamente falava assim, meios de pagamento locais são o melhor investimento em marketing que você pode fazer, porque é growth mesmo, porque tem uma continha ali que é o, se você pegar a taxa de aprovação, digamos que você está com uma taxa de aprovação de cartão no teu checkout de 70%, e se você adicionar e-banks, eu consigo colocar você em 85% e coloco o parcelamento, e se o cara não tiver cartão, eu coloco o Pix, e digamos que eu tire você de 70% para 90%, imagina o que isso faz com o teu unit economics e com o teu custo de aquisição. Isso é normalmente o fato que deixa um país viável ou inviável, porque se você estava lá investindo um monte em marketing, daí chegava no checkout e o cliente tinha uma experiência ruim e não conseguia pagar, você está perdendo investimento líquido. E essa é a nossa ideia. Então, puxa, essa é a principal proposta de valor. E a gente trabalha diariamente para que esse 90% não seja 90%, seja 90.5%, seja 91%, que não tenha fraude, que otimize o nível de aprovação com o nível de chargebacks e contestações. Puxa, esse é para isso que a gente vive. Perfeito. A gente falou da Adjen, e de novo, você tem um competidor aqui na América Latina, que ele está listado lá fora, que é a DeLocal, empresa também, assim como vocês, tem tido bastante sucesso, crescimento, empresa super rentável. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, acho que tem ainda muito espaço para vocês dois crescerem, acho que o mercado cresce muito. Mas assim, tentando entender, mas do lado de vocês, não é para falar deles, nível de serviço, como a gente, vamos dizer, o cliente vai conseguir diferenciar os dois, é isso mesmo, é performance na aceitação dos meios de pagamento, é mais vendas, é também um serviço de conciliação para o cliente, para ele conseguir entender de uma maneira eficiente, ter relatórios, enfim, de uma maneira fácil de ele enxergar como é que estão vendas de lá fora, o que é essa proximidade, é você conseguir realmente resolver um problema do cliente muito rápido, se ele precisar de uma nova região muito rapidamente, você consegue ajudar ele, mesmo que para você não seja talvez, vamos dizer, o mais eficiente do ponto de vista financeiro, o que que, se eu tivesse que, nosso pessoal que está assistindo a gente, se tivesse que entender um pouquinho como tangibilizar esse melhor serviço do e-banks, o que que você falaria? Assim, a gente trabalha com performance, nível de serviço, tecnologia, é isso que a gente faz e, assim, é um patamar, bom, não era para comparar, não vou entrar na comparação, eu acho que, assim, vamos... Quase conseguir, quase conseguir. Falar do e-banks, falar do e-banks, a gente trabalha muito, se maníaco por performance, por nível de serviço, por ser genuíno em tudo que a gente faz, um account management muito forte, estar junto com o cliente, e, assim, a resposta que a gente tem dos clientes e acho que muita gente faz investigação e research junto à base de clientes, junto a especialistas do mercado, eu acho que a qualidade, o nível de serviço, a sustentabilidade do modelo do e-banks é realmente o que nos diferencia, sem comparar com o competidor, falando da gente e para onde a gente vai, o mercado é grande, o mercado é espetacular, tem o mundo inteiro, daqui a pouco tem Ásia, tem outras coisas para a gente fazer e é curioso, assim, que o mercado de pagamentos, pagamentos globais e movimentando bilhões de dólares e tal, mas, no fundo, ele é bem pequeno, ele é bem pequeno. Eu gosto de fazer um exemplo aqui, você pegar as empresas de tecnologia, Big Tech, Estados Unidos, ali, vamos falar, dez empresas, são dez empresas, quantos Head of Payments, Head of Global Payments tem? Quantos Head of Latam Payments tem? Então, você pegar nisso e aí os analistas de produtos de payments e tal, você vai colocar 30, 50 pessoas numa sala. Então, é muito fácil reconhecer o ambiente competitivo de parceiros. então, eu acho que é mais a voz do cliente é o que fala ao nosso favor e a favor do mercado, de louco, o nosso competidor falar o nome aqui. Empresas super competentes também estão crescendo um monte aí e acho que a gente está nesse mercado junto e pelo mercado também, não é só individualmente pelas empresas. Está ótimo, João. A gente está chegando perto do final, queria saber se você quer, João, o que você gostaria de falar nesse final? Tem um monte de gente do E-Bank que está te escutando, clientes, tem um monte de investidor curioso querendo saber mais da companhia. queria te dar a oportunidade de falar mais algumas palavras para a gente terminar. Primeiro, agradecer ao BTG Pactual, todo mundo aqui, parabenizar de novo pela conferência, obrigado pelo convite. Acho que 2022, 2023 vai ser um ano que a gente está muito animado, espetacular, querendo mesmo executar. A gente está muito focado no negócio, até estava conversando com o Fábio, ele falou, puxa, essa é a primeira conferência que eu estou vindo esse ano, começando a conversar de volta com o mercado, porque a gente está totalmente focado nos clientes, na expansão, nos produtos, querendo trazer cada vez mais estrutura e envergadura para o E-Banks. Quem sabe no segundo semestre a gente comece a conversar mais, mas a gente está super focado no sucesso dos nossos clientes, crescer junto com eles, fazer expansão, África, América Latina, está muito feliz. Eu acho que o nosso CFO, Alex Dinkman, costuma falar que 2022 foi uma jornada do herói mesmo, a gente tomou bastante porrada ali no começo, daí sabe, vai ou não vai, chama o ancião, chama o mentor e tal, mas no final a gente está saindo super fortalecido e estamos felizes quando a gente olha para o que vem pela frente em 2023. Obrigado. João, obrigado. Obrigado.